Em meu nome, meu legado, eu trago o significado de nomes, mensagens motivacionais e reflexões bíblicas. Para ser mais específico, significado de nomes, das quais Deus tem promessas para cada uma delas. Se o seu nome estiver entre os vídeos, diga amém. Caso o contrário não esteja, ponha o seu em algum comentário que em breve estarei trazendo em áudio o vídeo o significado de seu nome. Pois o nome, este que recebemos de nossos pais, mesmo sendo terreno, é uma dádiva de Deus. Quanto mais o nome eterno dado pelo próprio Deus, que traz um significado ainda maior e melhor. Como escrito está, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Apocalipse capítulo 2 versículo 17 Deus dá importância a nomes, é tanto que ele não chama por apelidos. Ainda que você não goste de seu nome, saiba que ele tem um significado único, eterno e especial. 2023 está aí, e olha só que legal o que Deus tem reservado para você neste novo início. Promessas únicas e exclusivas, somente para você, para mim, para todos os que creem em sua santa palavra e as pratica. Sendo assim, que venha 2023, que venha as 365 novas oportunidades, das quais eu irei. Iremos aproveitar cada uma delas da melhor forma possível. Que venha as lutas e desertos, eu vencerei. Venceremos cada uma delas, pois Deus é comigo, é com você. Pois ele diz em Isaías capítulo 45 versículo 2 e 3 Eu irei diante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e desperdaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Tenham todos um ótimo e feliz 2023. Boas festas. Sejam todos grandiosamente abençoados por Deus.